O primeiro encontro para músicos e possa nos abandonar por inteiro nos entregar de corpo e alma para que esse encontro possa nos fortalecer a sermos músicos de pé, pregadores de pé, de pé para anunciar o Evangelho de Deus, amém? Então vamos invocar cantando a Santíssima Tringada O nome do Pai do Filho do Espírito Santo do Espírito Santo estamos aqui estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração a Deus de todo o coração de braços erguidos um gesto de amor e adoração e adoração mais uma vez em nome do Pai em nome do Pai do Filho do Filho do Espírito Santo o Espírito Santo estamos aqui estamos aqui para louvar para louvar a Deus de todo o coração a Deus de todo o coração de braços erguidos um gesto de amor e adoração e adoração nas palmas quando Deus ou mais quando Deus ou mais estiverem aqui nos enganando venha-me nos enganando ali estarei ali estarei são palavras do Senhor são palavras do Senhor aquele que se faz presença aquele que se faz presença só por amor só por amor só por amor por amor por amor por amor em nome do Pai em nome do Pai em nome do Pai do Filho do Filho do Espírito Santo o Espírito Santo estamos aqui estamos aqui para louvar para louvar a Deus de todo o coração a Deus de todo o coração de braços erguidos um gesto de amor e adoração e adoração eu vejo que muitos ainda não conhecem essa canção quem conhece essa canção aí levanta o braço quem conhece eu já vi e participe como aquele primeiro dia que você pisou em um grupo de oração começa agora um grupo de oração que Deus marcou para impactar a sua vida eu convido com muita alegria com muita alegria o nosso irmão Gé ouvido vocês estenderem sua mão na direção dele Gé 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 este cerco de Deus que vem ser instrumento de Deus para nós neste fim de semana olhamos 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 Amém. 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 as mulheres, bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Amém, irmãos. Podemos sentar. A paz de Jesus É o frio, é? Você responde, a paz de Jesus. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Meu nome é Jefferson, como nosso coordenador Joelson já nos disse e apresentou. Sou da Diocese de Paulo Afonso, sou coordenador de Ocesano da Renovação por esse período, assim como Joelson também. Deus me colocou à frente dessa missão nesses dois anos e com certeza tem sido na minha vida um momento de transformação, um momento de reconstrução. O sentimento que eu vivo hoje enquanto missionário, coordenador atual de um conselho de Ocesano é de que Deus, a partir dessa experiência missionária de serviço, Ele quer reconstruir a minha vida. E eu tenho experimentado isso de forma concreta, de forma que é possível tocar. Não é algo abstrato. E quando Joelson convidava, eu sentia no meu coração, e é isso que nós vamos experimentar no dia de hoje e de amanhã, que Deus quer fazer isso não só em mim, mas Deus está derramando sobre a renovação do mundo inteiro. E eu posso dizer profeticamente não só sobre a renovação, mas por toda a igreja católica do mundo inteiro, esse tempo de reconstrução. Só para vocês terem ideia, eu nunca pensei na minha vida, eu tenho 27 anos, de fazer um caminho vocacional ao sacerdócio. Depois que Deus me chamou para essa missão de coordenador de Ocesano, até nisso Deus está transformando a minha vida. Então provavelmente ano que vem eu já vou estar entrando em um seminário, futuramente, daqui a quatro anos, que eu vou pular uma etapa, que seria um sacerdócio para a igreja, se Deus permitir o Espírito Santo quiser. Coloco esse testemunho, meu irmão e minha irmã, para que você perceba e entenda que isso que Deus quer fazer em nós é concreto. E acabou o tempo de vivermos uma espiritualidade abstrata, longe, aquilo que eu não toco, que eu não vejo, que não se realiza em minha vida. Amém? Se você acredita nisso, pode aplaudir essa verdade em Deus. Amém. Glória a Deus. Então, para que a gente possa iniciar bem esta noite, a pergunta que eu coloco como tema é Sua alma está inflamada pelo Espírito deste mundo ou pelo Espírito de Deus? Eu repito. Sua alma está inflamada pelo Espírito deste mundo ou pelo Espírito de Deus? Até a palavra inflamar, re-inflamar, que é tornar a estar inflamado, que é inflamar novamente. A palavra inflamar, que até a gente vê muito em inflamável, o álcool, a gasolina, o combustível, é algo que é inflamável. Ou seja, que pega fogo, que ali é um combustível que em sua matéria, em sua composição, é algo que é inflamável. Não só porque ele pode conduzir o fogo, mas no seu próprio pigmento, na sua própria estrutura física, ele já é inflamável. Até a gasolina se tocar na pele humana de forma excessiva, pode inflamar a pele, gerar ferida. A palavra inflamar significa isso. É algo que pode mexer, corroer, ferir. É algo que mexe com as estruturas do qual aquela situação toca. Isso é algo inflamável. Quando a gente se coloca diante de um tema como esse, que é um tema que logo nós vamos trabalhar, daqui para amanhã, o tema da carta de São Paulo a Timóteo, nós nos colocamos diante dessa pergunta que eu fiz. Minha alma está inflamada, ou seja, tocada por algo que a mexe, mas esse algo são as coisas deste mundo ou é o Espírito Santo de Deus? Interessante, irmãos. Como Joelson colocava, muitas vezes nós, porque nos consideramos servos e porque temos dez anos de renovação carismática, doze anos, quinze anos, talvez alguns aqui, vinte, achamos que já estamos prontos demais. Porque eu canto, porque eu toco, porque eu ministro um louvor, porque eu sou pregador, nós estamos nos colocando diante de uma verdade que não tem nada de verdade. eu estou pronto demais. E aí eu vou como que colocando um antídoto para o Espírito que quer inflamar a minha alma. E esta inflamação, e este reinflamar, e este inflamar novamente, ele acontece todos os dias. Eu tenho quatorze anos de renovação carismática e esse ano tem sido um ano que o Espírito tem reinflamado a minha vida. Talvez em tantos tempos, em tantos anos que você viveu na renovação, você viveu aquele período inicial que verdadeiramente você experimentou uma inflamação da ação poderosa do Espírito na tua vida. Mas depois de tantos anos, ou posso dizer sem medo, depois de alguns meses que você entrou na renovação, a sua alma deixou de estar inflamada e reinflamada pelo Espírito Santo. Pergunte para o irmão que está do teu lado, que talvez você conheça há muito tempo, que caminha contigo na renovação, como está a tua alma, meu irmão? Não é para responder, não. É só para perguntar. Pergunte para mim, diga assim, Jefferson, como está a tua alma? Aí eu vou responder com a pergunta novamente. Eu vou dizer assim, olha, carismáticos, dinossauros, tem uns que são dinossauros, são pré-históricos, né? Estão na renovação há 30 anos. Jefferson, quanto tempo está na renovação? Pode prosseguir a pregação. É um dinossauro. 20 anos. Eu pergunto para vocês, e talvez aquele bebê que nasceu agora, cinco meses na renovação, está aqui, graças a Deus. Tem alguém aqui que está na renovação há pouco tempo, meses? Vamos aplaudir esses irmãos. Glória a Deus. Mas eu pergunto para vocês, que estão há tão pouco tempo, e pergunto para os outros, tantos, que estão há tanto tempo, como está a tua alma? E, meu irmão, essa pergunta, ela vem nos colocar diante desse convite de Deus de inflamar, reinflamar a nossa vida. E eu peço a você que abra a palavra na carta, no livro, melhor, de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, que carismático não lê. É muito grande o livro, viu? Vocês vão ver que é muito grande. É o penúltimo antes de Apocalipse. Judas, que não é Judas Iscariot, é Judas, o outro apóstolo de Jesus. O Judas fiel. Abramos em Judas, como é grande demais, só tem um capítulo, versículo 17. Mais uma vez. Judas, versículo 17. Acompanhe-nos. Vós, porém, caríssimos, lembrais das palavras pedidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam, nos últimos tempos, aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são vulgares, e não têm o Espírito. Vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé, e orai no Espírito Santo, de modo que vos tenhais, mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O versículo 19b, leia comigo mais uma vez, 19, a segunda parte. São vulgares, aqueles que estão no mundo, ou na igreja, mas com o coração no mundo, e não têm o Espírito. Versículo 20. Vós, Meu irmão, a pergunta que eu fazia no início, vossa alma como está? Inflamada por este mundo, ou pelo Espírito Santo? Esta pergunta está no coração dessa palavra que talvez você nunca leia. Mas é uma palavra atual, e com uma espada ela entra e corta a alma. Essa palavra que o apóstolo Judas escrevia para a igreja primitiva, é uma palavra muito atual, porque ela se dirige, se você for ver no início, que nós lemos, aos servos. Todos aqui que eu saiba são servos. Quem aqui é músico, levante a mão. Canta, anima, toca. Quem aqui é pregador, levante a mão. E permaneça. Quem serve em algum outro ministério, levante a mão. Glória a Deus. Essa pergunta é para nós, irmãos. Porque nós somos servos. Mas Judas, ele nos exorta diante de uma realidade. Se nós nos deixarmos inflamar por este mundo, nós corremos o risco de perder o Espírito Santo. Como ele diz, aquele que se deixa conduzir pelas sugestões deste mundo, ele se esvazia do Espírito Santo que inflama a alma, que aquece a alma, que coloca fogo na alma, um fogo abrasador na alma. Mas, ele também diz, se nós nos deixarmos levar pela verdade de Cristo, Jesus, nós teremos o Espírito que ora em nós, insensantemente. Meus irmãos, eu fazia toda aquela introdução colocando tempo de renovação carismática, porque nesses 14 anos que eu vivo nesse movimento que para mim é o que me faz amar mais a Santa Igreja Católica, e eu não seria um bom católico se não fosse pela renovação carismática. eu olho para a minha história de 14 anos de caminhada e eu vejo que quem me segurou até hoje foi o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu peguei um microfone para pregar e para animar um grupo porque eu também sou ministro de louvor, sou músico, quantas vezes eu peguei um microfone porque meu nome estava contemplado lá em um roteiro semanal, mensal, não sei, mas o meu coração não estava inflamado no Espírito Santo. Quantas vezes eu me coloquei à frente de um grupo que graças a Deus o nosso grupo é pentecostes, é 120 pessoas, 150 todas as semanas para falar de verdades que eu não estava vivendo. Quantas vezes eu orei em línguas de forma mecânica, infelizmente eu olho para esses 14 anos e vejo quantas vezes eu profetizei na carne. Quantas vezes eu andei na carne, inflamado pelas coisas deste mundo, mas vazio do Espírito Santo. E meu irmão, essa verdade que aconteceu na minha vida e que pode continuar acontecendo se eu não perseverar, é uma verdade que está batendo a porta de muito grupo de oração, na porta de muito coordenador, na porta de coordenadores de Ministério de Música e Ministério de Pregação. Quantos de nós corremos o risco de viver uma falsa carismaticalidade, que eu não sei nem se existe essa palavra, mas é uma nova palavra, um neologismo, que a gente vai colocando. Gente, isso é sério. E por isso que esse encontro é um encontro, como diz a lei, de aprofundamento, porque o que eu vim falar e o que o Espírito Santo quer falar não são coisas superficiais. O Espírito Santo nos trouxe aqui, me trouxe aqui para nos dizer que é preciso aprofundar, ir mais fundo, não ficar na superficialidade de ilusões, na subjetividade de uma fé mentirosa, hipócrita. Nós corremos o grande risco carismáticos de ir para um grupo porque é bonzinho, porque lá louvam, porque lá levantam as mãos, porque lá eu choro, mas na minha alma, na minha vida, o Espírito Santo não é verdade, porque eu não deixo que ele inflame a minha alma. O que eu estou colocando aqui é muito sério, irmãos, porque não dá mais, e Francisco vem nos exortar a respeito disso, o nosso Papa, e eu vou fazer um contexto daquilo que nós temos vivido como igreja, não dá mais de conciliar a vida carismática com a mundaneidade. Viver no pecado, desculpe, eu vou falar aqui algumas coisas, no adultério, na homossexualidade, em vícios, e aí quando digo vícios são muitos vícios, internet, pornografia, namoro pela internet, bebidas, aí vem muitos vícios. não dá mais. Ou a gente é de Deus, carismático, servo, ou a gente não é. Não dá mais para pegar um violão no grupo, no encontro, e depois dentro de casa está servindo ao demônio, ou na sua vida íntima, inflamado pelo pecado deste mundo, pelas coisas deste mundo. O que eu coloco, meu irmão, é para mim também, porque o que eu estou colocando aqui não é uma condenação, não é um peso, não é uma inquisição apontando dele e dizendo vocês estão fazendo, mas é algo que cada um de nós pode viver, como o de Judas. Se eu me deixo levar pelas coisas deste mundo, e essa palavra mundanização tem sido muito proclamada na igreja pelo Papa Francisco e é uma realidade, porque temos criado uma vidinha religiosa hipócrita como os fariseus, mas estamos com o coração inflamado pelas coisas deste mundo. Tem católico que aprova e que gosta e que queria que as leis de aborto fossem aprovadas, tem católicos que não se deixam conduzir pela verdade da fé, tem cristãos carismáticos, eu não vou dizer nem católicos, mas carismáticos que ainda não se apropriaram dessa verdade. E aí eu pergunto para você, quem coordena a sua vida, quem inflama a sua vida, quem dirige a sua vida, é este mundo ou o Espírito Santo de Deus? Dizia um teólogo protestante que até está no YouTube.